O sorriso da criança, transformado na paixão pelo futebol. Um amor que é carregado no DNA da família. Tritavas da Sul-Americana, mais de 40 mil corintianos em Itaquera. E aquela vantagem de 2x1, construída no jogo de ida, ficou ainda maior no primeiro tempo. Gago, de frente, bateu por desvio! Gol! 1 a 0, e a arena funcionando na base do amor. Jogada linda do Corinthians, uma linda triangulação pela ponta direita. Chegou o segundo tempo, a pressão do Bragantino apareceu. Três defesas em sequência de Hugo Souza. A equipe não soube suportar a pressão e o ataque do Bragantino. Tá certo que o Guilherme poderia ter sido expulso nesse lance com o Charles, mas a verdade é que no minuto seguinte, na sequência, virou a partida. A chance de empatar era pra ser um gol de placa, mas o jogo foi pros pênaltis mesmo. Nunca perdemos a fé de poder passar. Nem mesmo quando o Bragantino abriu vantagem nas cobranças. Manda pra fora, André Ramalho! O André que é um cara já que tem uma carreira consolidada, é um cara que viveu grandes momentos, que joga em grandes clubes da Europa. Talvez seja um pouco mais fácil lidar com esse peso ali de perder um pênalti. Não fica tão fácil quando todos os outros acertam, né? A decisão da vaga nas quartas de final ficou nos pés do Gustavinho e nas mãos do Hugo Souza. O Ian tinha a chance de colocar o Corinthians na frente mais... E ele, quando ele perde o pênalti, assim, uma cara de desespero, que ele ficou lá no normal. E eu só falei pra ele, calma, que deixa eu no controle, eu vou pegar o pênalti. E o Hugo pegou os dois pênaltis seguintes. O primeiro cobrado pelo Douglas e, na sequência, o do Guilherme. Lugo Souza! Um gol na classificação! Três pênaltis seguidos! É óbvio que isso é fruto de muito trabalho, a gente se dedica muito todos os dias. E eu vim pra cá, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer história com essa camisa. E eu tô escrevendo cada capítulo, e Deus tá fazendo de uma forma que nem eu esperava. Corinthians tem que mudar pra poder chegar na final. Falo por experiência, porque pra chegar lá, precisa saber sofrer mais e temos que sair pra jogar. Sofrer, o corinthiano sabe bem como é. Sofrimento e amor andam lado a lado. É a vida, né? Eu combinei com ele, com o André, que a metade da premiação deles é muito bom. Ele faz história! Garante de novo, nas contas, o final da Copa Sul-Americana! E aí E aí E aí